Apesar de aparecerem nas novelas, nos palcos ou em capas de revistas, muitos famosos na verdade são bastante antipáticos e grosseiros nos bastidores. Alguns não suportam o assédio da imprensa, outros nem mesmo gostam do calor do carinho dos fãs. Apesar de todo mundo glamuroso que é exposto nas revistas, redes sociais, TV e em eventos nos quais eles aparecem, alguns dos famosos não apresentam muita empatia ou conforto quando precisam lidar com a sua fama. E essa fama proporciona aos artistas muito seguidores e admiradores, que fazem estripulias para poderem chegar perto de seus ídolos. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer mais alguns famosos que tem fama de antipáticos e arrogantes na vida real. Assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender. E quem comentar essa palavrinha mágica aqui, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez eu comentarem. Então é isso, bora lá. Daru Dolabella Envolvido em várias polêmicas, o ator leva a fama de arrogante por conta desses envolvimentos em brigas, confusões com seus companheiros de trabalho e até mesmo fãs. Daru Dolabella parece ser um ímã de polêmicas e suas atitudes ultrapassam os limites do profissionalismo. Quando a Record estava produzindo a novela Vitória, o ator deixou as filmagens por conta de uma suposta agressão a um membro da produção da trama. Parece que Daru teria empurrado um produtor fazendo com que ele machucasse a cabeça após uma batida. Sem contar as vezes que ele foi preso ou levado para a delegacia, né? Em 2008, ele deu um tapa na cara de Luana Piovani durante uma briga em uma boate no Rio de Janeiro. O pedido de desculpas veio somente três anos depois, mas a atriz não aceitou. Além disso, na época, o ator também teria agredido a camareira que tentou defendê-la, o que levou Luana a registrar a ocorrência. Daru foi condenado pela Maria da Penha e proibido de chegar perto da famosa. Ele também foi preso em fevereiro de 2018 após a Justiça do Rio expedir o mandato de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. Segundo a polícia, o ator devia 196 mil reais de pensão alimentícia. O ator ficou dois meses detido. Ken West As opiniões são bastante divididas. Ou ele é um gênio da música ou um grande otário. Mas como a parte ruim sempre consegue ter uma voz mais forte, temos aqui um rapper que é criticado pelas suas declarações nada humildes sobre o seu trabalho, exigindo que fosse avaliado como perfeito em todas as revistas. Ele realizava debates irritantes com ele mesmo no Twitter antes de deletar sua conta. Em um show na Austrália, o rapper cometeu uma enorme gafe ao entrar no palco dizendo que só cantaria se todo mundo ficasse de pé. Abre aspas. Não posso começar a música até que a plateia esteja toda de pé, a não ser que você tenha um passe livre porque é deficiente. Eu posso ver se você não estiver de pé, acredite. Eu sou bom nisso. Estamos esperando só esses dois se levantarem. Ele consertou a saia justa, mas pouco tempo depois do show, ele se irritou com a atenção que a mídia deu para o caso e acabou sendo bem arrogante. Abre aspas. Procurem outro alvo. Eu não sou como esses artistas idiotas que vocês estão acostumados. João Gordo João Gordo leva essa fã por ser meio ogro, fala o que pensa e já partiu para a briga com o ator Dado Dolabella durante a gravação do seu extinto programa na MTV Brasil. No ano de 2003, um embate tomava os estúdios da MTV na gravação do talk show Gordo a Gogô. Conduzido por João Gordo e o convidado do dia era o ator Dado Dolabella. Ambos estavam em alto no momento do encontro com Dado lançando seu primeiro disco musical e Gordo, por sua vez com boa recepção crítica ao programa. A história foi a seguinte. Durante o programa, Dado foi para divulgar seu novo CD, que o nome era Dado para você. João Gordo, sempre zoeiro, rebatizou na entrevista chamando de Dando para você. Dali, Dado já começou a ficar puto. Dando para você. Não, Dado. Por que esse nome, cara? Aqui, ó. Cara, porque é uma coisa que eu não sei se você tiver cérebro para entender ali. Tá Dado para você, né? É uma coisa dupla sentido, assim. Mas, Dado, ensina lá, porque você, é assim, o seu perfil é o perfil de comedor, não é? Aí, velho. Logo em seguida, Dado busca uma moleta recheada de armas brancas como uma machadinha. É em questão de segundos, ao ser chamado de playboyzinho de merda por gordo, o entrevistado se revolta com um rótulo e destrói a mesa do cenário com uma machadada. Peraí, peraí, peraí. Quem é você? Quem é você playboyzinho de merda? Vai falar de movimento puro aqui nessa boca. Quer quebrar, quer quebrar. Quer quebrar a minha mesa, mano? Qual o problema? Quer quebrar a minha mesa, velho. Isso tá louco, meu irmão. Iniciando o confronto que os fizeram se empurrar. Com palavrões mútuos e armas na mão, tiveram de ser separados por seguranças, com toda a cena sendo registrada pelas câmeras. Anos depois, João deu o seu lado da história e Dado também deu, ambos em podcasts diferentes. Mas pelo que parece, eles ainda não se acertaram. Sai doido do movimento. Que movimento, playboy? Você não sabe nem o que você tá falando, cara. Aí ele tirou os bagulhos, colocou na mesa assim. Falei, o que é isso, cara? Peguei um cabo de vassoura. Vai me enfiar no seu cu essa porra aqui, cara. Tudo um quá, 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 quá. E aí começou a ficar esquisito, cara. E eu bati com o negócio na mesa. Quando eu bati com o negócio na mesa, ele bateu com o machado na mesa. Aí quebrou a mesa. Aí quebrou a mesa. Aí tu ficou puto pra caralho. Eu fiquei puto tudo, cara. Eu fiquei indignado, cara. O que é isso? E eu fiquei bolado com isso. Porque ele não respeitava. Ele chamava as pessoas pra justamente criticar. Pra falar um monte de merda na cara da pessoa ali. Pra justamente criar uma polêmica. E aquilo gerar audiência, né? E vocês fizeram as pazes? Não, cara. Nunca mais viu? Não. Eu até tentei. Eu mandei uma mensagem pra ele quando ele era vegano. Eu também... É uma coisa que eu não consigo entender. Ex-vegano. E aí eu... Tentei procurar ele justamente pra gente... Fazer um segundo encontro. Fazer uma entrevista pra trazer luz pro movimento. Mas ele me bloqueou no Instagram. Miles Teller Miles Teller é um dos grandes nomes da atualidade em Hollywood. Ele participou de filmes emblemáticos como Projeto X, Whiplash e Top Gun Maverick. Com toda essa fama também veio a fama de arrogante. Há quem diga que o ator Miles Teller tem um ego bem inflado. É, em um perfil para Scryer, em 2015, Teller foi retratado de forma bem negativa, se gabando sobre o tamanho dos seus genitais para repórter e uma garçonete no local onde aconteceu a entrevista. Abre aspas. Eu acho que muitos atores da minha geração não são nem mesmo atores sérios. Isso foi o que ele comentou também na entrevista. Paulinho Vilena Paulinho Vilena também causou problemas nos bastidores da série Ateia, exibida pela Rede Globo. De acordo com o Jornal Extra, além de o ator estar constantemente atrasado, fontes contaram que já viram Paulinho gritando com os funcionários e reclamando de tudo. Inclusive, ele já quis mudar o roteiro do seriado. Mas o ápice foi quando ele e um produtor quase supostamente saíram no tapa. Um outro caso que repercutiu sobre o ator foi em 2011, durante uma abordagem do repórter Rafael Cortez do extinto programa CQC da Band, acabou levando uma cusparada no rosto de Paulinho Vilena. Qual a coisa mais macha, ogra que a gente pode fazer agora? Sei lá, um arroto, cutucar o nariz, dar uma coçada, uma escarrada. Podia cuspir na sua cara. Ops. Banda. Deixe. Minha vez. Posso ir? Não. Não? Sua vez. Fernanda Lima Segundo rumores, ela ficou tão acostumada a ser chamada de Fernanda Linda que parece ter deixado de aceitar críticas. Ela não hesitou no passado a insuflar seus seguidores, a bombardear quem publicou notícias que não lhe foi simpático. Em 2014, durante o carnaval, Fernanda Lima e Rodrigo Wilbert deram um show de antipatia no camarote da devassa. Assim que chegaram, foram abordados pela imprensa e o ator mal deixou a esposa conversar com os repórteres. Vamos embora, amor. Disse ele puxando o Fernando pelo braço, desviando dos jornalistas. Durante o evento por várias vezes, Rodrigo circulava sozinho pelo espaço VIP, enquanto a esposa ficava sozinha encostada na grade, olhando para a avenida. Até o pai de Fernanda comentou sobre isso em uma entrevista. Abre aspas. Eu entendo que algumas pessoas pensem que ela é bem antipática, porque a minha guria é bem introvertida. Mas só até ela ser instigada, porque aí ela fala e fala bem. Então é isso pessoal, vocês sabiam dessas histórias? Qual que você não gostou nem um pouco? E quais desses artistas que vocês acham mais arrogantes? Diz aí sua opinião nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade de compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho